Olha, nós temos muitos problemas, ou seja, o que nós ficamos tristes é que uma região do planeta que criou o estado de bem-estar social, que foi a União Europeia, vive agora a cada tempo tendo uma guerra, ou seja, a guerra não ajuda, a guerra só atrapalha. No mundo, e é por isso que nós vamos discutir a questão da desigualdade no G20, porque não é possível, nós produzimos alimento, nós temos conhecimento genético que triplica a produção de alimento no mundo, agora as pessoas não têm dinheiro para comprar e você tem 735 milhões de pessoas que vão dormir sem ter o que comer, não tem explicação. Enquanto isso, sabe, 2 trilhões de 400 bilhões foram gastos nos últimos dois anos por conta das guerras. Então, se os dirigentes políticos compreenderem que a coisa mais barata que existe no mundo é de cuidar dos pobres. A coisa mais barata é dar aos pobres a oportunidade de trabalhar, de estudar e de viver as custas dos seus sacrifícios, a gente vai mudar o planeta, senão tende a crescer a desigualdade. Porque o que a gente percebe é que a massa salarial no Brasil ficou 6 anos sem crescer, era como se cresceu ano passado e esse ano agora. Porque se você não coloca as pessoas pobres dentro do orçamento, ninguém coloca. Então, é um desafio do mundo, é um desafio não é para o continente africano, é para o Brasil, para a América Latina toda, para alguns países asiáticos. Então, é por isso que nós colocamos no G20 o tema da luta contra a desigualdade, a pobreza e a fome como tema principal, para ver se a gente consegue construir uma coalizão capaz de assumir um compromisso de não ter mais fome no mundo daqui a alguns anos. Sobre a falta do aborto, do aborto ontem na Câmara, como é que o senhor... Deixa eu te falar uma coisa para você. Você acha que não é justo, porque é bem feito, é até vim falar de uma coisa que está sendo discutida na Câmara. Deixa eu voltar para o Brasil, tomar pé da situação, aí você pergunta e eu falo com você. Obrigado, pessoal. O ministro Juscelino teve já uma conversa com ele? Eu não tive, eu não tive, eu fiquei sabendo ontem, obviamente que eu também não tenho essa pressa, sabe? Quando eu voltar, depois do G7, eu vou sentar e vou descobrir o que aconteceu de verdade. Se ele, e uma conversa franca com ele, porque eu digo para todo mundo, só você sabe a verdade. Se você cometeu um erro, reconheça o que cometeu. Se não cometeu, brigue, brigue pela sua inocência. Esse é o lema, sabe, que eu tenho dito para todos os ministros. Só ele sabe a verdade.